Música Estamos de volta com Pensamento Jurídico, uma produção da Marges. Hoje estamos discutindo os dilemas do sistema carcerário, da execução penal e também falando sobre a vida e o trabalho dos juízes e dos magistrados pelas comarcas de Minas Gerais. Nós estamos no Instituto Moreira Salles, em Poços de Caldas, no sul de Minas. Estamos aí discutindo com o nosso entrevistado, juiz Luiz Augusto César, que é titular da primeira vara criminal e de execuções penais aqui de Poços de Caldas. Então, doutor Luiz, a gente teve acesso a informação, a um estudo, apontando aí que as prisões, desculpa, as penas alternativas teriam superado o número de prisões. O que isso representa? Isso significa que o Poder Judiciário está empenhado em prender somente aquelas pessoas que cometem os crimes mais graves. As penas, os crimes mais leves, são punidos com penas alternativas de prestação de serviço à comunidade, de prestação pecuniária, limitação de final de semana. Para quê? Para que nós não retiremos do convívio social aquela pessoa que ainda pode conviver no meio dos outros. A prisão hoje é medida para os crimes mais graves, os crimes que trazem mais repulsa social. Então, há um índice de periculosidade por tipo de crime cometido. Como é que isso é medido? Com certeza. Hoje nós temos a previsão de pena substitutiva para crimes com pena igual ou inferior a quatro anos. Esses crimes são sujeitos à pena substitutiva, à pena de prestação de serviços, de prestação pecuniária, etc., caso o réu seja primário, de pontos antecedentes e tal. Quais crimes estão excluídos desse benefício? Crimes cometidos com violência à pessoa, os crimes mais graves todos estão excluídos. Você pega crimes de estupro, de roubo, crimes... Todo crime que envolver ameaça ou grave violência à pessoa está automaticamente fora. De grande repercussão também popular. Crimes de grande repercussão. Doutor Luiz, agora, de que forma que as penas alternativas, elas podem contribuir para aí amenizar os dilemas do sistema carcerário tradicional? Superlotação, reincidência, rebelião? Na verdade, a pena alternativa, ela é uma medida para punir de uma forma mais leve. Muitas vezes você pega um rapaz que danifica um orelhão, você vai punir pelo crime de dano. Deve ser punido. Mas deve colocar na cadeia, junto com traficantes, junto com homicidas, com pessoas que cometem crimes de roubo ou de sequestro? Não, claro que não. Então, para esse caso, a justiça vai aplicar uma pena alternativa, que pode ser, muitas vezes, o trabalho até na empresa de orelhão, para consertar orelhões. E esse método também, muito difundido em Minas Gerais, da APAC, assistência de apoio ao condenado. O senhor acha que ele pode ser realmente uma alternativa vigorosa? A APAC tem se mostrado como uma alternativa ao sistema tradicional, na qual o preso tem mais liberdade, tem apoio social, apoio da família, apoio religioso, para que ele consiga pegar e ser reinserido dentro da sociedade. Isso tudo é fundamental. Esses complementos ajudam, e muito, o juiz a conseguir executar melhor as pernas. E é importante ter o apoio da sociedade para não ficar aquela sensação de impunidade, não é verdade? Com certeza. O apoio social é fundamental para a implantação da APAC. Tá. Doutor Luiz, só para a gente encerrar, eu gostaria de ouvir a opinião do senhor sobre essa novidade, que está até aprovada recentemente no Senado, deve ser ainda discutida na Câmara, mas que está legalizando o uso da videoconferência aí na área criminal. O senhor acha que foi medida importante? Eu acho que a videoconferência é uma medida importante. Porque muitas vezes nós enfrentamos dificuldades com o traslado de presos. Muitas vezes existem comarcas e estados que estão enfrentando muita dificuldade com essa questão. Muitas vezes não há agentes penitenciários, não há viaturas para trazer os presos. Então, nós só temos duas alternativas. Ou o juiz se desloca até o presídio, ou a videoconferência, que vai possibilitar que o juiz esteja lá para entrevistar o preso. Quer dizer, então ela é aplicada em alguns casos específicos, de periculosidade, de risco de fugas, ou até de doenças. Eu acredito que o risco de fuga seria uma justificativa, dificuldade de transporte de presos é outra. Mas a videoconferência deve ser levada com muita cautela. Pelo seguinte, num processo criminal, eu não vejo problema em realizar a videoconferência. Mas como juiz da vara de execuções criminais, eu acredito que às vezes é perigoso você permitir a videoconferência. Por quê? Pelo seguinte, muitas vezes o preso está dentro da penitenciária, dentro da cadeia ou do presídio, sofrendo violência. Ele está sendo torturado, está sendo espancado. E isso o preso nunca vai dizer para o juiz, caso ele esteja na frente do diretor do presídio, de um agente penitenciário. E nem a fé tem o direito dele de defesa nessa hora. Exatamente. Ele acaba ficando prejudicado porque ele não vai falar mal do presídio, da penitenciária na frente dos agentes. Isso acontece muitas vezes na sala do juiz, em audiências que são reservadas somente ao juiz e ao promotor. Ali não faça a faça, né? Então nós afastamos o agente penitenciário, a polícia, para ouvir do preso o que está acontecendo. Isso já permitiu, muitas vezes, conseguir resgatar presos dentro de penitenciária que estavam sendo espancados. Conseguir conter problemas lá dentro do presídio. Ok. Muito bem. Nós conversamos então aqui com o juiz Luiz Augusto César, que é titular da primeira vara criminal e de execuções penais da comarca de Poços de Causas, no sul de Minas. Falamos aí sobre os dilemas do sistema carcerário e das execuções penais. Doutor Luiz, obrigado pela entrevista. Foi um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço. Muito obrigado. Bom, nós ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para o pensamento arroba amargis.com.br pensamento arroba amargis.com.br Eu fico por aqui. Obrigado e até a próxima. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto